Você é a minha vida Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não tenho sono Sem você não tenho sono Uma vez mais Eu vim dizer-te uma vez mais Que eu te amo Pra toda a vida eu te amarei Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar Eu já não duro direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby eu te amo Eu te adoro Baby eu te quero Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Baby eu te amo Eu te adoro 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 Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Por mais que tento Eu não consigo me esquecer Ainda grande O meu amor Por você Tentei fingir Me enganar A outro alguém Me entregar Foi tudo em vão Pois eu não vivo Sem você E se algum dia Quiser voltar E a nossa vida Recomeçar Tenho certeza Que dessa vez Farei você feliz Feliz E se algum dia Quiser voltar E a nossa vida Recomeçar Tenho certeza Tenho certeza Que dessa vez Farei você feliz 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 E se algum dia Quiser voltar Quiser voltar E a nossa vida Quiser voltar Recomeçar E a nossa vida Tenho certeza Tenho certeza Que dessa vez Farei você feliz 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 E se algum dia Quiser voltar E a nossa vida E a nossa vida Recomeçar Tenho certeza Feliz Que dessa vez Que dessa vez Farei você feliz Feliz Naqueles tempos Tão longe Que você Agora lembra Recordações Do passado Que você Agora chora Lá 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 Nestes anos Que passaram Somente Eu que sofri Você Cantava E sorria Fazia Pouco De mim Lá 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 Consegui me libertar De você me separar Fui sozinho caminhando E encontrei E encontrei um novo amor Teu amor Foi você Que não quis me amar Agora chora e implora Me pedindo pra voltar Lá 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 Consegui me libertar De você me separar Fui sozinho caminhando E encontrei um novo amor Meu amor Foi você Que não quis me amar Agora chora e implora Vem pedindo pra voltar Lá 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 Meu bem Que pena Agora não dá mais Eu só queria você Juro, era só você Você não pensou em nosso futuro Você não me compreendeu Você foi egoísta demais Que pena, amor Que pena Vivia como a cinderela Morava num quarto sozinha Ninguém se importava com ela Amigos sinceros não tinha O dia já mal começava E ela já estava acordada Pensando na luta tão dura Da vida Cinderela Cinderela Como era doce Como era bela Cinderela Cinderela Ah, se eu pudesse Casar com ela Olhava de longe Olhava de longe pra ela Tentando fazê-la entender Que eu também era sozinho Querendo mudar meu viver Tentei lhe falar tantas vezes Não tive coragem Não tive coragem bastante E não consegui lhe dizer Te amo Te amo Te amo Cinderela 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 Como era doce Como era bela Cinderela 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 Ah, se eu pudesse Ah, se eu pudesse Casar com ela Cinderela Cinderela Como era doce Como era doce Como era bela Cinderela 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 Se algum dia Deus descesse do céu E perguntasse o que eu queria aqui na terra Eu respondia Que queria ter você E com você fazer a paz Da minha guerra Se algum dia Deus descesse do céu E perguntasse o que eu queria aqui na terra Eu respondia Que queria ter você E com você fazer a paz Da minha guerra Eu queria ser O caminho que tu passa Eu queria ser A sombra que te acompanha Eu queria ser O manto que te agasalha Eu queria ser A água que te banha Eu queria ser O batom que você usa E a sua roupa E a sua roupa Que tu veste Todo dia Eu queria ser O teu príncipe encantado Teu eterno namorado Pra acabar Minha agonia Minha agonia Mas quem sou eu Pra tudo isto merecer Se aqui na terra Se aqui na terra Sou um pobre pecado Sou um pobre pecado Eu não sou um pobre pecado Eu não sou santo Eu não sou santo Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Que eu possa até Pedir perdão Perdão, meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até Pedir perdão Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão, meu bem Eu posso até quem sabe estar errado Eu posso até quem sabe estar errado Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até quem sabe estar errado Perdão, meu bem Eu posso até quem sabe estar errado Eu posso até quem sabe estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até pedir perdão Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome E com a porta do dedo As sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Vivo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também Se ela também é sua Se ela também é sua Se ela não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Não liga Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia a pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência E um palacete, ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que amei Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia a pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência E o palacete, ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada... Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Muito conhece Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Eu não acreditei Quando te conheci Quando te conheci E peguei tua mão Com surpresa notei O desejo explodir Em teu coração De repente nós dois Sem dizer nossos nomes Em um quarto qualquer Sem saber como foi Nunca eu fui tão homem Nem você, tal mulher Uma cidade estranha Uma noite de insônia E a vida marcando Um encontro pra nós Dois estranhos se amaram Dois amantes choraram E partiram mais só Eu ao me despedir Tinha tanto a dizer Tinha tanto a dizer No entanto calei Não quis admitir Que logo com você O amor encontrei Uma cidade estranha Uma cidade estranha Uma noite de insônia E a vida marcando Um encontro pra nós Dois estranhos se amaram Dois amantes choraram E partiram mais sós E partiram mais sós E partiram mais sós E partiram mais sós Você bem sabe Que não lhe prometi o mal de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Que nele eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nascer Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Querida deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mas eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 Para que não me esqueças E em teus sonhos me tenhas sempre Te escrevo com carinho Esta mensagem de amor ardente Para que não me esqueças Mesmo tão longe eu não te esqueço Ainda estou sentindo Nossos abraços e nossos beijos Para que não me esqueças Nem sequer um momento E fiquemos unidos Amor, mesmo em pensamento Para que não me esqueças Eu estou te escrevendo E só tenho um pedido Amor, peço que não me esqueças Para que não me esqueças E não duvides Que sou sincero Te chegarão mil cartas E cada dia Dirão te quero Para que não me esqueças Para que não me esqueças E o nosso amor Seja eterno Vencendo esta distância Dando calor Ao meu inferno Ao meu inferno Para que não me esqueças Nem sequer um momento E fiquemos unidos Amor, mesmo em pensamento Para que não me esqueças Eu estou te escrevendo Eu estou te escrevendo E só tenho um pedido Amor, peço que não me esqueças Para que não me esqueças Nem sequer um momento E fiquemos unidos Amor, mesmo em pensamento Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, verônica Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Desaparece Legenda Adriana Zanotto 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 Não te amo mais Estou perdendo a cabeça por você Pois eu não consigo despertar pra sempre Deste falso sonho E assim ver claro Que você me engana e que está zombando Da minha própria cara Dos meus sentimentos Do meu coração Estou perdendo a cabeça por você E lhe quero tanto dessa forma Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou E conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu tranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Não toque em mim Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir Não podemos seguir juntos nessa estrada Como é triste Quando a gente ama alguém E sente que esse amor não é correspondido Sabe Você é uma criatura maravilhosa E eu sei que você gosta muito de mim Olha Não pense que eu sou ruim Eu não tenho culpa de não gostar de você Olha Por favor Não diga pra mais ninguém Que eu sou mau Incapaz de amar Sabe Isso não é verdade Eu tenho em mim Um coração que ama demais Apenas Ele é tão ruim quanto o seu Que também se apaixonou pela pessoa errada Sabe Essa dor que você sente agora Esse vazio Essa vontade de chorar Isso tudo eu também sinto E sei o quanto é triste A gente viver chorando por causa de alguém Eu também sei Que é difícil renunciar um grande amor Sabe É que eu também levo comigo A tristeza de saber Que amo alguém que nem sequer Percebe que eu existo Olha Você sabe O mundo dá tantas voltas E tudo se transforma Quem sabe Quem sabe um dia Eu possa sentir por você O mesmo amor Que você sente por mim Que é um dia E você sente que é um dia E você que sente por mim E você sentiu E você sente por mim E você sente por mim Amém. 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 Explode coração, de tantas saudades dela, falta amor de paixão, por minha forcinha bela, vai batendo acelerado, sempre pensando em alguém. Vai batendo apaixonado, de saudades do meu bem. Vai batendo acelerado, sempre pensando em alguém, vai batendo apaixonado, de saudades do meu bem. Amém. 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 Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras, não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passo irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Música Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queiras, não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queiras, não te esquecerei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga que você não me esqueceu E diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você não me esqueceu O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor 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 E chego até a pensar que é sonho meu Não posso admitir que eu deixei você partir Tinha que impedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim Me lembro tanto de você E chego até a pensar que é sonho meu Não posso admitir que eu deixei você partir Tinha que impedir amor, mas não consegui Mas não consegui Agora estou aqui pra lhe dizer Que eu, depois de você, nunca mais amei E quero lhe pedir que volte para mim A vida sem você não tem sentido algum Estou sem direção Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim Não posso admitir que eu deixei você partir Não posso admitir que eu deixei você partir Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim 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 Amigo locutor Amigo locutor Eu peço por favor Palquinho rock Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Lembranças da nossa paixão Se esta canção eu cantou Se esta canção eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Amigo locutor Eu peço por favor Toque no rock Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez Os meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Obrigado.